o oi 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 vamos lá então ele gosta que com o seu aqui chamado de machado de um digamos assim, de um aço inox que ele possa dar o talho final que ele possa dar o o acabamento apropriado Rigveda, décima mandala aí eu não sei o que é o 53 o que é o 9 esse Tuastra ele vai estar associado como a gente já conversou antes a habilidade de fazer com que algo que esteja criado se torne excelente, se torne superior, se torne premium se torne VIP, então não importa se você pegou um café e você transformou aquele café em alguma coisa premium, essa esse refinamento tem essa característica esse esse machado como é chamado é paraxu que é a capacidade de fazer digamos assim uma um é como se fosse um bisturi mágico aonde aquilo dali passa sabe tipo daria pra ver aquele cirurgião plástico como é que é o nome dele? Pitangui? isso, obrigada Pitangui né, assim fala, nossa a mão dele é uma mão mágica e etc seria de se esperar que ainda tivesse alguma coisa significativa em titral ok? melhor seria ainda se tivesse tipo ou numa casa 3 ou numa casa 6 mas aí teria que ver bom uma das coisas interessantes da Índia é que existe uma uma festividade não sei se vocês já viram chamado Vishakarma Jayanti que é quando eles pegam os táxis o negócio de cortar cabelo a tesoura de cortar cabelo qualquer coisa que é instrumento de ofício manual e eles tipo põem aquelas guirlandas e etc e fazem a puja pro táxi pro tuk-tuk etc é uma festividade bem característica mas todos esses ofícios e corporações que as pessoas precisam trabalhar com alguma ferramenta eles tem esse grande digamos assim feriado esse festival ok? tá esse agora que a gente vai falar é o 13.2 esse capítulo tá na página 136 é um capítulo relativamente grande até 144 e assim tuas desejou que eu possa obter aqui tá escrito como offspring que seja reluzente ou maravilhosa né? a gente já falou que esse offspring pode ser que seja uma criação e não exatamente uma criatura só ok? dentro do processo de de engravidar a invocação feita pra uma gravidez saudável é ó Vishnu que você crie o espaço dentro do útero apropriado ó Prajapati que você traga a semente adequada ó Datra que você vamos botar assim seja uma boa placenta vamos colocar na nossa linguagem e ó Tuastra que você faça com que esse embrião seja bem formado que não tenha nenhuma deformidade ok? então dá o acabamento aparece dentro dessas invocações que tá no Orang Veda também no décimo livro no décimo mandala e aqui aparece bastante essa natureza de criação do Tuastra pegar alguma coisa que o Rasta criou e transformar isso numa coisa pronta pra ser usada vendida ou qualquer coisa que seja ok? esse Devata ele também vai ser bem conhecido porque ele além de ter feito o o trovão ou a descarga elétrica do Indra ele também é quem fez o copo do soma esse copo do soma é uma coisa que a princípio só existia um e tinha toda uma coisa digamos assim transcendental que fazia com que esse copo só fosse feito só existisse uma cópia e depois a gente vai falar sobre a existência dessa uma cópia só de tal maneira que a gente pudesse pensar assim se não fosse bebido naquele copo o soma não daria aquele resultado soma sendo aquela consagração digamos sagrada desse pantel ok? e porque ele foi quem fez esse essa arma do do indra e porque foi ele quem fez esse essa glândula esse copo do soma ele foi reconhecido como um dos grandes é uma das grandes deidades desse panteão védico nem todo mundo sentava para tomar o soma prajapati agni vaio e outros inclusive tostra acabavam tomando esse soma que era tipo um negócio do chimarrão que vai passando aquela cuia ok? um toma aí o outro toma e o outro toma e assim vai do ponto de vista contemporâneo aí já vai uma nota de rodapé do namastê associar a noção do indra a descarga elétrica neuronal e através da coluna seria uma coisa aceitável como uma analogia agora do ponto de vista contemporâneo o papel desse tuastra provavelmente ou vamos dizer assim faz sentido que a gente atreve isso ao papel do RNA eu não sei se vocês lembram como que o código genético ele é desamarrado replicado e depois amarrado de novo mas no processo de replicar o código genético vem um treco chamado RNA esse RNA ele duplica os dois lados a partir dos dois lados e depois esse código genético é um zíper que fecha de novo então o código genético abre como um zíper cada lado do zíper vem duas fileiras de RNA ali fazendo com que aquilo dali seja refeito ok e a partir desses daí esse código genético ele se torna uma duplicada perfeita ele é feito um processo de expansão ou de elaboração ok mas isso é uma visão mais digamos assim bioquímica do que pode ser que isso signifique de um ponto de vista contemporâneo problemas de má formação genética dentro do que a gente está conversando pode ter a ver com essa nakshatra tratando aflita no momento da concepção ok o que vai significar ela está aflita aí a gente tem que ver mas isso é uma das coisas a potencialmente se esquadrinhar se debulhar esse aspecto que a gente falou que é o aspecto de fazer a a arma de indra ficar perfeita fazer o a como é que é o nome disso o copo de soma ficar perfeito tudo ficar perfeito sabe quando você vai no alfaiate e fala nossa tipo o vestido de noiva que é aquela questão maior nossa ficou perfeito esse vestido em você sabe esse toque que você fala isso daqui ficou com acabamento porque você compra o vestido de novo etc e tal mas não necessariamente ele está todo alfaiatado para ficar perfeito no corte do teu corpo ok então essa esse apuro ali pode ter a nossa conotação do padar 2 que é associado a canha virgem saber fazer tudo muito num detalhezinho muito minucioso ou minucioso do minucioso eu conheço uma pessoa que tem um grau importante nesse padar 2 e ou olhinho minucioso 13.3 a destruição de vixuarupa tuastra então tuastra é o grande alfaiate e vixuarupa vai ser chamado do filho de tuastra ok vixuarupa a gente pode dizer que também é a criação de tuastra ok e aqui nesse livro eu não sei se eu já mostrei né mas como a gente vê de regra pública isso daqui o livro já está um pouco surrado gente ele está pegando uma poeira de obra que coitado carva com car tem uma discussão por que que indra destruiu vixuarupa tuastra se ele a princípio é um grande amigo do indra aí é que ela fala várias hipóteses pra tentar justificar essa coisa que a princípio não faz o menor sentido o cara que fez o digamos assim o símbolo de poder o dindra o vajra e quem fez o a pineal lá do negócio do soma ok como que esse cérebro se rebela e destrói esse filho de tuastra a palavra vixuarupa é de forma semelhante ok de forma análoga e dentro do que a gente estava falando antes isso tem coerência com a perspectiva de que tuastra sendo o RNA que permite a recriação do DNA depois que aquilo dali é criado aquilo dali desaparece da cena o RNA aparece pra refazer o código genético mas ele não é o código genético ok ele ajuda no processo de replicação mas depois que o código genético está replicado depois que a célula se dividiu o RNA não está mais no código genético ele é um outro processo que tem as suas químicas semelhantes ao que vai estar dentro do código genético mas ele é pra ser um molde ok e aqui a gente pode falar você pode dizer que você usa a ferramenta pra fazer a obra mas a ferramenta não é a obra depois da obra pronta essa ferramenta se é melhor a gente usar a palavra molde aqui ok porque a palavra ferramenta não faz tanto sentido no final da obra se destruir ok mas no caso da escada por exemplo essa escada daqui vocês já devem conhecer de algum post ela é uma escada do Harry Potter que voa ok pra ela voar ela precisou que um molde de madeira tivesse ali com as estacas e tal pra que aquele molde fizesse a escada ficar grudando enquanto ela fosse grudada ok depois que aquela escada grudou e o concreto ganhou a consistência digamos depois de 10 20 30 dias você tem que pegar aquele molde e destruir ele porque se o molde ficar ali a escada não vai ser os processos de você fazer estátuas muitas vezes vários processos tem esse último momento de você precisar ou destruir ou dissolver ou desamarrar o molde a dissolver o molde exatamente então faz sentido isso faz do ponto de vista contemporâneo a gente dizer que o filho de Tuastra é o molde que olha a palavra rupa ok vishuarupa a gente pode traduzir como o molde porque rupa é a estátua vishuarupa tem o molde tem a forma da estátua mas não é a estátua ok então associar o processo de replicação do DNA associar essa função do RNA que ele é um molde e depois aquele molde para de existir dentro do DNA a gente pode dizer que é a morte de vishuarupa tuastra é claro gente que isso é uma interpretação bastante moderna no sentido contemporâneo do tempo eu não estou dizendo que necessariamente essas pessoas quiseram dizer isso isso é uma leitura uma apreensão mas isso traz uma perspectiva sobre a pessoa que é pessoas que tem a nakshatra de titra pertinente talvez eles tenham que aprender que o molde que eles usaram para aquilo dali ser feito talvez tenha que ser destruído ou talvez não vá ser utilizado na versão final ok então esse processo de nascer e morrer a gente pode associar ao upadá quatro dessa nakshatra que é associado ao navamsha de vrushika que é do renascimento ok deseja estudar conosco aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida animada inteligente e karmicamente esclarecida nos vemos já namastê om sharanam ganesha om gam gan napata e namah om gam gan napata e namah